Sabe quando você leva 3 horas pra fazer uma coisa que você poderia fazer em 30 minutos e fica puto da vida? Sim! Muito provavelmente o motivo dessa lerdeza toda foi a falta de concentração. E realmente a falta de concentração pode se tornar um grande problema na sua vida comprometendo demais a sua eficiência em tudo que faz. Por isso hoje eu vim dar umas dicas pra que você possa exercitar o seu cérebro pra poder aumentar a sua capacidade de concentração. E se você acha que tá precisando de umas dicas assim, já deixa o like aqui embaixo pra fortalecer o canal do Elombra e não se esqueça de assinar o nosso canal e de compartilhar com os amigos e falar olha, eu conheci um canal lá do Elombra que é da hora, porque aí sim você vai tá dando uma força pra gente também. Agora sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Os tempos modernos são uma verdadeira assombração pra nossa capacidade de concentração. Afinal, a gente sabe que os estímulos externos são fatores importantes pra nossa dificuldade de se concentrar. E com as redes sociais te chamando a cada segundo pra você conferir as novidades dos seus amigos ou das pessoas que você segue, realmente fica muito difícil você se dedicar com exclusividade a uma atividade. Mas também não podemos botar a culpa apenas nos fatores externos. Tudo bem que eles podem complicar bastante a nossa capacidade de concentração, mas esse não é o ponto determinante. Não! O ponto determinante é a sua mente. Então vem a pergunta que não quer calar. Como treinar o nosso cérebro pra conseguir atingir essa capacidade de concentração? Vamos à nossa lista. Bom, primeiro comecemos com um ponto mais básico e mais óbvio. Procure um lugar sereno pra fazer as atividades que você precisa de concentração. Isso vai eliminar, tanto quanto possível, os inconvenientes dos fatores externos. Só que uma observação importante. Não fique refém desse primeiro item. Porque senão, caso você não tenha como encontrar um lugar com privacidade, você vai ser incapaz de se concentrar. Muitas vezes o que te atrapalha de se focar numa tarefa específica que você tá fazendo, são outras responsabilidades que ficam pipocando na sua cabeça, como se fosse aqueles pop-ups chatos pra caramba. Marcar médico, aniversário do irmão, ter que ir no mercado e essas coisas do gênero. Então se você tiver uma agenda onde você possa anotar os seus compromissos e responsabilidades a cumprir, você vai poder ficar mais despreocupado quanto a essas pequenas coisas. Você anota ali o compromisso e pode livrar a sua cabeça dele. E se você tiver uma agenda digital, melhor ainda, porque ela vai te avisar na hora que você precisar se recordar desse compromisso. Outra coisa, se você conseguir fazer uma organização do seu dia logo que você acordar, isso pode ser um verdadeiro adianto. Como acabei de falar, quanto mais coisas você tiver na sua cabeça, mais difícil vai ser pra você se concentrar. Então planejar, tanto quanto for possível, o seu dia vai deixar a sua cabeça mais livre pra você poder se concentrar naquilo que realmente importa. Então você vai fazer tipo um planejamento básico. Que horas que você vai começar a trabalhar? Nove horas. Que horas que você vai sair pro almoço? Meio dia. Que horas que você vai voltar pro almoço? Uma hora. Que horas que você vai voltar pra casa às 18 horas? Se o seu trabalho permitir esse tipo de planejamento, faça. Assim você já sabe que dentro desses horários, vai ser horário de se dedicar total pras suas atividades. E você não vai se permitir fazer outra coisa. Sim galera, todo mundo sabe que o celular é uma maravilha em nossas vidas. Só que facilmente esse aparelho pode se tornar num pesadelo. Ainda mais quando o assunto é concentração. Mas ainda bem, você só precisa de uma coisa pra resolver esse problema. Disciplina. Assim como em vários outros itens dessa lista. Determine alguns horários fixos no seu dia, pelo menos naquele tempo em que você tá em atividades que precisa de concentração, pra checar o seu celular. E aí, obviamente, siga essa determinação. Você pode determinar tipo, na hora do almoço, no intervalo X do seu trabalho, quando você vai sair pra fumar, quando você vai sair pra tomar um café. Mais uma vez, fazendo essas determinações, vai evitar que você fique pegando o celular no meio de atividades importantes que você precisa de concentração. Se você fala, eu vou checar meu celular só naqueles horários, fora desses horários você não vai nem considerar pegar o seu aparelho na mão. E isso já é o suficiente pra você mandar no seu celular. E não o seu celular mandar em você. É um filósofo. Às vezes a gente investe tanto tempo e tanto esforço numa tarefa específica, que a nossa capacidade de concentração vai se esvaindo aos poucos. Por isso que fazer pequenas pausas pode ser muito benéfico. E olha que maravilha, essas pausas, inclusive, podem servir pra você checar o celular. Só que, ó, são pequenas pausas, beleza? Pequenas. Hã? Pra algumas pessoas isso pode funcionar, pra outras não. Mas você sabe se a música te ajuda a concentrar ou não? Se você já tentou fazer uma tarefa ouvindo música e não deu certo, experimente ouvindo música instrumental. Óbvio, aquelas que não tem vocal. Tipo uma música clássica ou uma música ambiente. Isso talvez possa te ajudar sim. Pois é, galera. Todos nós sabemos que o café é uma das estratégias mais usadas na hora de recarregar as energias pra poder dar aquele gás a mais no trabalho. E aumentar o seu poder de concentração. Só que eu tenho uma notícia um pouco ruim pra quem utiliza dessa estratégia. Que merda, hein? Na verdade, essa bebida pode te prejudicar quando o assunto é concentração. Isso pode se tornar um vício. Você pode acabar acostumando o seu cérebro com aquele estímulo. Você está pouco concentrado, você vai lá, toma café, consegue se concentrar melhor. No próximo dia, o que você vai fazer? A mesma coisa. E depois de acabar assumindo esse hábito, você não vai conseguir mais encontrar aquele ponto de concentração sem esse estímulo. Porque o café provoca estímulos fisiológicos. Em vez disso, procure praticar exercícios físicos. Vários estudos científicos já comprovaram que praticar exercícios físicos pode ajudar na nossa capacidade de concentração. E isso tem a ver com regiões cerebrais. Ou seja, é algo concreto. Se você tiver interesse em se aprofundar no assunto, vou deixar aqui embaixo uns links de alguns estudos pra você ver que é real. E nem precisa tanto, tá? Coisa de 15, 20 minutos por dia já pode dar um gás na sua capacidade de se concentrar. Outra dica que a ciência nos dá. Durma bem. O sono é um dos fatores fundamentais pra concentração. Se você dorme muito mal, é bem possível que isso afete a sua capacidade de se concentrar. E o pior é que às vezes você dorme mal e nem sabe disso. Então se você suspeita que esse possa ser um problema, porque você tá tendo muita dificuldade de se focar numa atividade, eu sugiro que você procure um especialista no assunto. Se você mora em São Paulo, aqui a gente tem o Instituto do Sono, que é um dos grandes institutos do mundo, ou pelo menos da América Latina, focado no assunto. E pra terminar, eu te pergunto. Você já ouviu falar do mindfulness? É uma prática ou um hábito, enfim, que a gente pode traduzir por atenção plena. Isso significa estar totalmente presente naquilo que você tá fazendo. E isso tem tudo a ver com concentração. Ou melhor, é a própria concentração. O bom é que o mindfulness não é um presente que Deus te dá. É possível você praticar pra se desenvolver nesse hábito, ou nessa prática. Ele não vai acontecer do nada na sua vida. A meditação, por exemplo, é uma ótima prática pra você encontrar esse estado de espírito. E se você gostou do assunto, fica ligado, porque em breve a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Muito bem, galera, era isso que eu tinha pra falar por hoje. Tomara que esse vídeo tenha alguma utilidade pra você. Se você gostou, não se esqueça, por favor, de deixar aquele like aqui embaixo. E não se esqueça também de assinar o nosso canal, de se inscrever no canal do El Lombro. Agora eu vou me. Falou! Tchau! Tchau.